O que é a juventude? O estudo revela ainda que violência é um dos temas que mais preocupa o jovem brasileiro. E veja também, produção industrial aumenta em 10 dos 14 locais pesquisados em junho pelo IBGE. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Safra nacional de grãos deve chegar a 188 milhões de toneladas, 16% maior que a produção do ano passado. E você vai ver uma reportagem especial sobre o trabalho da Embrapa para combater uma nova praga que já causou prejuízos de cerca de 2 bilhões de reais só na Bahia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção da indústria nacional avançou em 10 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE no mês de junho. O estado do Pará registrou a maior alta, 5,9%, seguido pelo Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. O Paraná teve queda de 3% na produção. Em relação ao mês de maio, o aumento na produção industrial foi de 1,9%. E na comparação com junho de 2012, o aumento foi de 3,1%. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda. Mais de 1 milhão e 100 mil contribuintes devem receber a restituição no dia 15 de agosto. No lote, que deve totalizar 1 bilhão e 400 milhões de reais, foram liberadas também declarações de anos anteriores, que estavam retidas na malha fina desde 2008. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. A Receita Federal também tem um aplicativo em smartphones que facilita a consulta. Os novos oficiais generais foram apresentados hoje no Palácio do Planalto à presidenta Dilma Rousseff. Foram promovidos 37 oficiais da Marinha, 23 do Exército e 27 da Aeronáutica. Na cerimônia de apresentação dos novos oficiais, a presidenta Dilma Rousseff disse que eles são generais de um novo país, um Brasil democrático, plural, que respeita os direitos humanos e ocupa posição destacada no cenário internacional. Dilma Rousseff afirmou ainda que é motivo de orgulho a confiança depositada nos militares brasileiros que comandam operações de paz lideradas pelas Nações Unidas no Haiti, no Oriente Médio e na África. A presidenta também parabenizou os militares pela atuação na Copa das Confederações e na Jornada Mundial da Juventude. Aproveito para parabenizar todos os membros das Forças Armadas pela exitosa participação nas ações de segurança realizadas durante a Copa das Confederações e na visita do Papa durante a Jornada Mundial da Juventude. Muito nos conforta saber que o Brasil poderá contar em todos os grandes eventos internacionais que sediaremos nos próximos anos com o trabalho de nossas forças militares em parceria com as Forças Civis de Segurança. E o ministro do Esporte esteve hoje no programa Bom Dia Ministro. Ele falou sobre os legados deixados no Brasil com a Copa das Confederações e disse também que o evento servirá de modelo para a Copa do Mundo de 2014. Nós tivemos uma Copa das Confederações submetida a um momento de grandes manifestações no país inteiro, manifestações nas vias de acesso aos estádios, aos aeroportos, à rede hoteleira e mesmo assim não houve nenhum prejuízo que atingisse os torcedores, nenhuma delegação ficou presa ou foi bloqueada, não havia de acesso entre o aeroporto e o hotel, entre o hotel e o aeroporto, entre o aeroporto e o estádio, ou entre o estádio e a rede hoteleira. E também o seguinte, as conquistas econômicas, porque nós conseguimos atrair quase mil empresários de todo o mundo durante a Copa das Confederações para fazer negócios no Brasil, a geração de emprego e de renda durante esse período e voltando aqui a uma outra lição que já foi respondida no começo da nossa entrevista, mas que eu atualizo, ou seja, os prazos das obras têm que ser cumpridos. Um esforço para que isso aconteça, para que o Brasil possa ter na Copa do Mundo todos os ganhos, não apenas os 3 milhões e 600 mil empregos, mas também o ganho da imagem do nosso país e da nossa capacidade para o Brasil e para o mundo. Municípios que ainda não têm o cartão de pagamento de defesa civil, que garante o repasse de recursos para regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública, vão ter acesso ao cartão com mais facilidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, pouco mais de mil municípios já têm o cartão de pagamentos de defesa civil. Um cartão que torna mais rápidos os repasses de recursos do governo federal em situações de emergência e em estados de calamidade pública. Para aqueles municípios que ainda não têm o cartão, o Ministério da Integração Nacional vai abrir contas correntes e quem vai explicar para a gente como funciona esse processo é Carine Lopes, do Ministério da Integração Nacional. Coordenadora, de que forma essa abertura de contas correntes pelo Ministério vai facilitar a aquisição desse cartão pelos municípios? Boa noite. Boa noite. Por meio da troca eletrônica de arquivos entre o Banco do Brasil e o Ministério, as contas estarão abertas previamente e será necessário apenas que o prefeito se dirija a agência que já tem relacionamento para efetivar a abertura. As contas inicialmente vão ficar no status de bloqueado, aguardando o responsável fazer, assinar os documentos necessários para a liberação da conta. E a partir do momento que o prefeito assina esses documentos, a prefeitura já recebe o cartão? Exatamente. O cartão já vai estar disponível na agência do Banco do Brasil e ele já vai sair de lá com o cartão de pagamento de defesa civil. Existe um prazo para que os prefeitos vão até as agências para assinar os documentos? Não, não há prazo para isso. Mas enquanto eles não forem, o status da conta será bloqueado. E em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública, eles não poderão receber recursos de resposta. Quais são os municípios que vão ter prioridade na abertura dessas contas? A gente iniciou a abertura massificada das contas pelos 821 municípios prioritários para as ações de defesa civil, que são os 821 municípios mais suscetíveis a desastres. E são, por exemplo, desastres como seca, como inundações, é isso? Não, mais desastres de deslizamentos e enxurradas. É uma lista feita pelo governo federal e de ampla divulgação. Tá bem, então. Muito obrigado a Karine Lopes, do Ministério da Integração Nacional, pela entrevista. E olha, Renata, até o mês de julho agora, 111 municípios já foram atendidos, 111 municípios de 18 estados foram atendidos já pelo cartão, foram repassados em recursos mais de 500 milhões de reais. E quem tiver interesse em saber sobre a destinação desses recursos, dos gastos, com esse cartão, os dados estão no Portal da Transparência. Renata. Conscientes, preocupados e dispostos a lutar contra a corrupção, por exemplo. Esses são os jovens brasileiros. Uma pesquisa divulgada hoje mostra o perfil da nossa juventude. Eles foram às ruas, soltaram a voz e estão ganhando espaço no debate público. No início desta semana, foi sancionado o Estatuto da Juventude. E nesta quinta-feira, foi divulgada a íntegra da pesquisa nacional sobre o perfil e a opinião dos jovens brasileiros. Os entrevistados foram perguntados, por exemplo, sobre o que mais valorizam no Brasil. A maior parte deles respondeu que são as possibilidades de estudo. Em segundo lugar, vem a liberdade de expressão. E em terceiro, a estabilidade econômica. A pesquisa mostrou também que o problema que mais incomoda os jovens é a corrupção. E o tema que mais os preocupa é a violência. Mas eles se mostram otimistas. 94% acreditam que suas vidas vão melhorar. E 44% creem no progresso do país. Parte dos jovens que foram entrevistados reafirmam que eles têm muita condição de mudar o mundo, que as mobilizações de rua são fundamentais para isso, que os partidos políticos também são, que a participação da internet também são. Então, demonstra, de fato, um interesse pela participação. 3.300 jovens de 187 municípios participaram da pesquisa. Além de conhecer as expectativas, as opiniões e as preocupações dos entrevistados, o estudo também traçou o perfil sociodemográfico da juventude brasileira. Seis em cada dez entrevistados se declararam pardos ou pretos. E 34% se consideram brancos. Em relação à religião, 56% são católicos, 27% evangélicos, 66% dos jovens são solteiros. E desse total, 61% moram com os pais, 32% são casados ou vivem com os cônjuges. A pesquisa ainda revelou dados sobre trabalho e escolaridade. Três de cada quatro jovens trabalhando no mundo do trabalho, já ocupados ou procurando entrar, que é o caso de um quinto. E temos um terço que continua estudando, um terço que consideram que já concluíram os estudos, isso está referido ao ensino médio, e um terço que abandonou. Mas os dados que chamaram mais a atenção dos pesquisadores foram as respostas sobre o nível de politização dos jovens. A maioria dos entrevistados acredita que a política é um tema muito importante e tirou o título de eleitor antes dos 18 anos. É o caso dessa estudante de Brasília. O voto aos 16 anos é uma coisa muito... É uma forma de dar voz, de dar vez para o jovem, para ele poder mostrar que ele sabe sim, que ele tem capacidade sim de decidir os rumos do país. O grito das ruas foi suficientemente forte para não nos deixar dormir em paz, para não ficarmos acomodados e termos criatividade e capacidade de desenvolver trabalhos e políticas que respondam a esses legítimos anseios. É bom lembrar que os jovens já contam com o Observatório Participativo da Juventude, o Participatório. A página na internet, já em funcionamento, serve como uma mediação entre o governo e os jovens, para que sejam discutidos temas voltados a pessoas de 15 a 29 anos e divulgadas informações de políticas públicas. As ferramentas no portal são fóruns de debate, salas de bate-papo, vídeos, mapas e mecanismos de consulta, por exemplo. E em São Paulo, o nosso repórter Leonardo Meira foi na comunidade de Heliópolis. No local, os jovens estão mudando uma realidade que há alguns anos era de violência e falta de esperança. Todo dia, Mano Zóio comanda na rádio comunitária Heliópolis FM programas de rap, reggae e rock. Entre uma música e outra, há sempre mensagens de conscientização para a juventude. Vamos aproveitar que a gente é jovens, correr atrás, ler mais, se informar, porque o conhecimento que a gente tem, ninguém tira. Pode tirar o nosso trabalho, mas o conhecimento a gente tem cada vez mais. Vamos se esforçar, jovens. A antena da rádio atinge um raio de 4 quilômetros. Mas, pela internet, todos os cantos do planeta têm acesso à programação. Mano Zóio teve amigos que perderam a vida para o crime e as drogas. A pesquisa sobre o perfil e a opinião da juventude brasileira, divulgada nesta quinta-feira, revela que metade dos jovens já perdeu alguém próximo de forma violenta, seja por acidente de carro ou por homicídio. Com certeza, eu tenho muitos amigos de infância que se perderam nas drogas, foram presos, alguns morreram, né? Por opção deles, pela escolha que eles tiveram. Nínive tem 23 anos e também ajuda na programação da rádio. Com mais três amigos, eles criaram o Fala Jovem. Com três meses de vida, o programa já reflete no dia a dia da comunidade. Aquela coisa que o jovem não liga para as coisas não é verdade. Os jovens de Heliópolis são muito interessados, a gente participa de bastante coisa aqui dentro da comunidade. A gente tem um retorno muito grande das ações que a gente não só faz na programação da rádio, mas nas ações que a gente faz na comunidade. E eu acho muito importante, porque a gente já tem uma educação escassa nas escolas, então essa importância de ter uma programação, de a gente levar informação para os jovens, falar na linguagem deles é muito importante. Aqui em Heliópolis moram cerca de 190 mil pessoas espalhadas em um território de 1 milhão de metros quadrados. Cerca de 60% dessa população é formada por jovens. É por isso que a União de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis e Região busca incentivar os jovens a participar dos debates públicos. A ideia é que por meio da mobilização eles possam ajudar a transformar a vida da comunidade. Os jovens que estão participando do projeto têm um entendimento político, têm muito mais participação do que esses jovens que não participam do projeto. E aí a gente consegue notar nitidamente a importância que o projeto tem para a comunidade. Em breve vai ser lançada uma revista com todos os projetos voltados para a juventude desenvolvidos na comunidade de Heliópolis. E na opinião de quem participa das iniciativas, o jovem tem grande poder de transformação da realidade. Se eu conseguir fazer com que as pessoas aprendam que nem eu aprendi, a gente vai conseguir mudar a comunidade aos poucos. Desde que eu conheci o projeto, isso acho que ajudou bastante no sonho que eu sempre tive, que é ajudar as pessoas, essas coisas. Se ele quer mudar, se ele quer a mudança na comunidade, ele tem força. E ele também poder trabalhar com outros jovens ou com a própria família. Que em um em um, esse conhecimento vai passando e vai trabalhando com diversas e assim a comunidade se ergue. Consciência, meu povo. O IBGE e a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgaram hoje as estimativas para a safra nacional de grãos do período 2012-2013. Os dois levantamentos apontaram mais um aumento na produção em relação à safra anterior. Pelo estudo do IBGE, a produção de grãos no país deve ser 16% maior que a de 2012, ultrapassando 187 milhões de toneladas de grãos. Já a CONAB prevê aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 186 milhões de toneladas. A CONAB ainda divulgou o levantamento da safra de cana-de-açúcar, que também apontou um bom momento da produção agrícola do país, que deve aumentar 10%, passando de 650 milhões de toneladas. Uma nova praga nas lavouras tem trazido preocupação aos produtores brasileiros. É uma lagarta, que já causou prejuízos de cerca de 2 bilhões de reais só no oeste da Bahia. E para ajudar a minimizar as perdas, a Embrapa está realizando uma série de ações. A nossa equipe de reportagem foi até a Bahia para acompanhar de perto os prejuízos já gerados no interior do país e entender o que os agricultores devem fazer para reduzir os riscos. Esta é uma das regiões que mais produz grãos do norte e nordeste do país. Com clima favorável e água em abundância, aqui a agricultura é forte, garante safras produtivas. Estamos falando de São Desidério, município na Bahia, localizado a cerca de 860 quilômetros da capital, Salvador. Esta fazenda é uma das grandes produtoras de soja, feijão, sorgo e algodão em São Desidério. Orestes é o agrônomo responsável pelas terras. Ele conta que, apesar da fartura, na última safra o resultado não foi o esperado. Isso porque a plantação foi atacada por uma lagarta, conhecida como helicoverpa armígera, que até então não existia no Brasil. A praga gerou prejuízos em parte da lavoura, já que as doses de inseticidas e o perfil do manejo das culturas usados não foram específicos para a ameaça. Isso demandou uma aplicação maior de inseticidas, pelo menos cinco aplicações a mais no nosso caso, e um aumento de custo considerando a aplicação e os equipamentos de pelo menos 150 dólares por hectare. Esta lagarta se alimenta mais rápido do que as pragas que já existiam no Brasil. Por isso, o potencial de destruição é ainda maior. Ela é uma praga bastante voraz, ela consome uma quantidade de massa verde muito grande. Ela tem um ciclo relativamente curto nas nossas condições tropicais. A dose de produtos necessária para o controle dela especificamente é maior do que a dose para o controle das demais lagartas. Então, isso torna o controle dela mais difícil do que o das demais. Os prejuízos com a lagarta até agora apenas no oeste baiano já são um 2 bilhões de reais. Até o fim deste ano, as associações de produtores estimam perdas em todo o Brasil em mais de 10 bilhões de reais. Mas não são só os grandes produtores que podem ser prejudicados. Os agricultores familiares também estão vulneráveis à praga. Todo o setor da agricultura familiar do Brasil estão correndo sérios riscos com esta praga. Por quê? Em primeiro lugar, porque não conhecem e alguns nem sabem que ela existe no Brasil. Em segundo lugar, ela ataca quase todas as culturas que o agricultor familiar planta no Brasil. Valdomiro é um dos pequenos agricultores prejudicados. Ele planta pimentão e tomate há cerca de dois anos. É uma coisa nova que a gente não conhece ainda e por ser uma lagarta resistente aos defensivos, a gente ficou preocupado porque a gente estava próximo a um período de colheita e quando a gente começa a colher a gente não pode fazer mais aplicação de defensivos que tem produtos que tem carência um pouco elevada. A helicoverpa armígera se dispersa muito rapidamente. Pode voar até mil quilômetros e se alimentar de diferentes tipos de culturas e ela sobrevive sob várias condições climáticas. Tudo isso colabora para que seja muito difícil controlar a lagarta, que no início foi confundida com outras pragas. Elas têm uma alta fecundidade, ou seja, a mariposa pode botar milhares de ovos e esses ovos são postos normalmente nos botões florais, nas vagens, nas sementes, como no milho, e isso causa um dano muito maior do que as espécies que comem somente a folha. Elas atacam o que realmente interessa ao agricultor, que é o grão, a semente. Detectada no Brasil em março deste ano, a helicoverpa já provocou estragos em 10 estados do país, principalmente em plantações de soja, milho, feijão e algodão aqui, no oeste da Bahia. Para combater a praga, pesquisadores trabalham no texto de uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que deve publicar nos próximos dias a criação de um programa nacional para o controle da doença. Ultimamente, nós temos focado não somente na questão do uso de molécula química ou biológica como agente de controle, mas sim, nós temos tentado mostrar e, sobretudo, induzir ao produtor que o melhor caminho para se controlar essa praga, e não somente essa, é através de um manejo integrado muito bem elaborado e adequado. O controle químico é uma opção emergencial. Uma sugestão para combater esta e outras pragas é o controle biológico, uma técnica que utiliza os próprios inimigos naturais para combater o invasor. Uma outra opção é o vazio sanitário, um intervalo de tempo sem cultivo de nenhuma cultura no campo. Outra recomendação é a rotação de culturas, ou seja, estar sempre substituindo o tipo de plantação em uma determinada área. Se nós ficarmos somente aplicando um determinado produto químico para essa praga, daqui a dois, três, quatro safras, por exemplo, esse produto já não vai ser mais eficiente ao contrário dessa praga. Então, eu não estou dizendo que o controle químico não é necessário. Ele é necessário, só que ele tem que ser utilizado de forma conjunta com ações que o agricultor também tem que adotar. O Brasil se tornou o maior consumidor de pescidas do planeta. A gente tem que, de alguma forma, buscar alternativa. Logicamente, quando a gente está usando muito pescidas, você tem razões associadas às altas umidades, à alta temperatura, que é a agricultura da área tropical. Mas alternativas existem, a Embrapa está se empenhando nisso, não só a Embrapa, há outras instituições de pesquisa. É realmente tentar se estar informado, buscar ajuda, principalmente na extensão rural, onde ela existe e seja organizada. A Embrapa, por exemplo, hoje tem uma página, a página da Embrapa, onde tem algumas informações e esse site tem sido alimentado constantemente, com todas as informações que estão sendo levantadas, estão sendo desenvolvidas, porque a informação vai ser um grande aliado para lidar com esse problema. Uma cartilha com mais informações sobre como combater esta nova praga está no site do Ministério da Agricultura ou pelo telefone 0800 704-1995. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.